Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome santo do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Cântico de Sião Chegando mais uma vez na sua casa, no seu lar Com a esperança, com as boas novas de alegria Que vem da parte do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Aquele que vive e que reina para todo o sempre Aquele que é digno de todo louvor Aquele que é digno de toda honra Aquele que é digno de toda glória Jesus eu te louvo, eu te agradeço Por mais um dia Senhor Ó Deus que tu nos dá Pai Santo Obrigada Jesus pelas tuas bondades Tuas misericórdias, tuas compaixões Senhor Que são tantas Senhor Jesus para conosco Na qual Senhor Jesus nós não sabemos nem agradecer Senhor Ó Pai obrigada por a vida de cada um dos irmãos que nos assistem Obrigada por cada vida de cada De cada pessoa que entra nesse canal Jesus que cada um deles possam ser abençoados Que cada um deles Senhor possam ser protegidos Ó Senhor com olhos santos Oh glória a Jesus Meus amados irmãos Eu quero vos dizer que eu entrei para fazer esse vídeo aqui Muito pequeno É um vídeo pequeno Porque é Hoje De manhã Quatro Quatro e meia da manhã mais ou menos Eu estava orando ao Senhor irmãos Irmãos vocês sabem Que eu estou fora do Brasil Há 31 anos Eu agora estou até falando português melhor Depois que eu estou falando muito português com os irmãos Mas meu português está ficando ridículo Mas graças a Deus Eu estou me treinando Estou bem agora Graças a Deus E acontece o seguinte Muita gente zombava de mim Por causa do meu português Dizia que eu não sabia falar nem português Certo Mas graças a Deus Agora a coisa melhorou Né irmãos Mas o negócio Não é sobre isso O negócio é o seguinte Irmãos Foi uma revelação Que Deus me deu nessa manhã Uma revelação tremenda E eu fiquei pensando O que seria irmãos Por quê? Porque eu não sou Politiqueira Eu não sou de política Mas Orando ao Senhor nessa madrugada Irmãos Deus me deu uma revelação Tremendíssima E eu peço aos irmãos Que os irmãos orem Certo? Os irmãos orem Porque nós precisamos Irmãos É de De orar Certo? Nós precisamos De buscar ao Senhor A Bíblia diz Buscar ao Senhor Enquanto se pode achar Invocar Enquanto está perto Né? Então irmãos É Eu estou falando isso Para os irmãos Para os irmãos Orarem Porque eu acho Irmãos Que tem muito Muitos laços Contra O nosso presidente Ainda E também Contra o nosso Povo brasileiro Por quê Irmãos Eu não sei Que Por que Que esse Partido diabólico Tem vindo contra A nação Eu estava De madrugada Orando Irmãos E de repente De repente Eu vi uma folha De papel Assim Irmãos Olha Assim Vocês estão vendo Aí embaixo PT Aqui em cima Irmãos Olha Isso aqui Eram as coisas Que eu estava escrevendo Não é nada disso Isso aqui Eram as coisas Que eu estava escrevendo Mas era desse jeitinho Aqui O Senhor me apresentou Uma folha de papel Em branco Assim Muitas coisas escritas Lá em cima Irmãos E o Senhor Me falava Irmãos Eu falei Senhor Eu publico isso ou não Mas eu vou publicar Porque vocês precisam De orar Irmãos Vocês precisam Buscar a Deus E eu até falei Isto hoje Para quem foi Que eu falei Para a irmã Evelyn Que eu contei Para a irmã no Ceará Eu contei Porque a gente sempre Eu gosto de contar Para uma pessoa Amiga minha Então irmãos Eu via Olha Vejam bem Estratégia número um Estratégia número dois Estratégia número três Era o que estava escrito Numa folha de papel Assim Aí De repente Quando eu via Tudo aquilo Aquelas estratégias Malignas Feitas Ali de repente Eu vi Tipo uma mão Escreveu isso aqui Olha PT Olhem só PT E eu peguei E falei Senhor O que é isso? E o Senhor pegou E falou Partido Trabalhista PT O que é esse negócio Irmãos Essas confusões todas Que teve no Brasil Então irmãos Eu não tenho Muito discernimento Acerca disso aqui Porque eu não conheço Mas Os irmãos Orem a esse sentido Para que Deus Possa ter misericórdia Porque foi uma revelação De Deus Que Deus me deu Escrita assim no papel Ok irmãos Que Deus os abençoe Vamos ficar na paz E na graça No óleo Da unção Para que Deus Possa nos abençoar O Senhor possa revelar O que será isso Não é O Senhor possa desvendar Essas coisas malignas Essas estratégias satânicas Número um Número dois Sei lá O Oreva Tinha tanto número lá Então que Deus desmascare Que Deus queime Pelo poder do Senhor Jesus E agora nós oramos Senhor Jesus Te louvamos Te agradecemos Senhor por essa revelação Tão linda Tão maravilhosa Senhor Jesus Eu não sou um espião Mas eu sou uma serva tua Que tu revela Quando tu quer Tu mostra quando tu quer Jesus eu te peço Neste dia Que o Senhor Jesus Quebre todas essas setas Do diabo Ó Deus Todas essas estratégias satânicas Senhor Que sejam desfeitas Pelo poder do sangue De Jesus E nós colocamos A nossa nação Nas tuas mãos O nosso presidente Nas tuas mãos Senhor E todas as autoridades Constituintes Senhor Cobre Senhor O Brasil Com teu sangue Deus Para a glória Do teu nome Eu te louvo E te agradeço Neste dia Senhor Senhor Abre as portas Dos céus Para todos os irmãos Que estão empregados Envolve cada um deles No teu sangue E dá da tua graça Jesus Queima todo o mal Queima todo o mal Senhor Abençoa o Ceará Senhor Remove todas aquelas Perseguições Senhor Teu sangue Tem poder Senhor Para queimar todo o mal Senhor Ó Jesus Tende misericórdia Meu pai Para a glória Do teu nome Jesus Cristo Filho de Deus Eu te louvo Amém Amém Jesus Cristo Nosso Deus E fiquemos na paz E assim continuemos Com nossos estudos E louvando ao Senhor Amém Deus os abençoe